Eu encontro-me em uma visita de trabalho à sede da Cplp. Durante a presidência de Moçambique, participei em vários eventos, interagi intensamente com o secretário-executivo e a sua equipe, portanto, com o secretariado, com os membros do Comitê de Concentração Permanente, com os nacionais de diversos países, mas, sobretudo, para de perto fazer uma avaliação de como estamos a andar nos diferentes domínios em que a Cplp está envolvida. Terminamos agora essa reunião de trabalho. Temos coisas boas, temos coisas menos boas, mas, sobretudo, continuamos a ter uma Cplp dinâmica e ambiciosa. Por isso, isso deixa-nos imensamente satisfeitos, ou seja, continuamos a ter a atitude que leva às grandes vitórias. A Cplp está organizada, está estruturada, para cumprir com as suas responsabilidades. De uma forma ativa, auscultando os países-membros, mobilizando os países-membros para a sua participação, para a sua contribuição, e isto é que confere dinamismo à Cplp. Portanto, a apropriação pelos membros e a sua entrega no exercício, na realização do trabalho que compete a Cplp. Por ambiciosa, pretendo dizer que é uma organização que, naturalmente, quer o melhor para si própria e que sabe que só pode ter esse melhor se estiver atento ao que se passa à sua volta. Sobretudo, se souber ter a visão do futuro absolutamente indispensável para que ela continue a controlar, na medida do possível, o seu destino. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto